É o Novo Testamento de Carreirinha, hoje Gálatas, capítulo 3. E depois que Paulo, na presença de todos, na reunião que estava acontecendo entre os cristãos da Galáxia, depois de ter admoestado a Pedro e a Barnabé e aos irmãos que tinham se dissimulado quando desceram alguns da parte de Tiago, o que fez com que os que antes, Pedro e Barnabé, que estavam na companhia de Paulo, entre os irmãos da Galáxia, estivessem tão espontâneos, depois da chegada desses de Jerusalém, eles tenham entrado num estado de dissimulação e de disfarçatez e agindo de maneira judaica e legalista em relação aos irmãos pagãos que queriam experimentar apenas a liberdade da fé em Cristo. Depois disso, Paulo prossegue e fala com todos, todos na igreja da Galáxia e lhes diz ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quem percebe vocês a tirarem os olhos da cruz de Cristo, do que ele fez, realizou e já recebeu o Espírito Santo pela pregação da fé, foi diante das tábuas de pedra e das obrigações da lei que vocês receberam o Espírito Santo, ou foi quando abriram o coração e simplesmente creram em Cristo? Sois assim, insensatos, que tendo começado no Espírito, começado no Evangelho, puro e simples. Estejais agora, vos aperfeiçoando na carne, na carnalidade, no legalismo, nos usos e costumes, voltando atrás ao invés de andar adiante na direção daquilo para o que Cristo nos libertou. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes antes, que suportastes tanta discriminação para agora estar desnegociando e barganhando o Evangelho de Cristo com esses que chegam com dissimulações e oferecem a vocês um outro Evangelho que não é o Evangelho de Deus? Senhor, será que tudo que vocês sofreram até aqui foi em vão? Não aprenderam nada? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós pelo poder do Espírito Santo, porventura o faz pelas obras da lei, pelo cerimonial da lei, pelo cumprimento da lei, ou é por causa da energização no poder de Deus que surge e decorre da pregação, da emulação da palavra da fé no coração. É o caso de Abraão, que creu em Deus. Isto lhe foi imputado para a justiça. E Abraão existiu antes de haver leis de Moisés e tudo mais que hoje são realidades impostas sobre vocês, como se fossem necessárias à existência em Deus. Pensem em Abraão. Como é que ele se justificou, se não mediante a fé? De onde veio a justiça dele? Será, não terá sido apenas uma justiça imputada a ele, apenas porque ele creu que Deus era um Deus de misericórdia e de justiça? Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, e não esses que andam cultuando as tábuas de pedra, a lei e o legalismo. São os da fé, são os que abrem o coração para a palavra da fé, os que são os genuínos filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os pagãos, os seres não judaicos do mundo inteiro, pré-anunciou o evangelho a Abraão, quando lhe disse, em ti serão abençoados todos os povos da terra. portanto, não tinha a ver com o DNA de Abraão, mas com a fé de Abraão que abençoaria o mundo inteiro. de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, puro, simples, que existiu antes de se ter construído todo esse engano e complicação. todos quantos pois são das obras da lei de Moisés estão debaixo de maldição, porque a lei diz exatamente isto, é o que está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas, todas, todas as coisas escritas no livro da lei de Moisés e na escritura para praticá-las. é maldito, o que não obedecer, todas, todas, não a maioria, todas. é isso que a lei determina, portanto, todos quantos são dos que pretendem se justificar por obras da lei estão debaixo de maldição. colocou debaixo de obras de Deus e colocou debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las e quem permanece nelas todas? Quem? E é evidente que pela lei, portanto, é óbvio, ninguém é justificado diante de Deus, ninguém por obras da lei agrada a Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, a lei não procede de fé, e o justo viverá pela fé. Logo, os que vivem pela lei estão debaixo de maldição e não de bênção, pois o justo viverá pela fé, e a lei não procede de fé, mas o que se diz acerca da lei é isto, aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. Por outro lado, se diz, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las, portanto, todos que assim fazem se colocam sobre maldição, é óbvio, e não andam a vida que Deus propõe, que é pela fé, porque a lei não procede de fé, mas do poder da autojustificação diante de Deus, pela observação de todos os preceitos, dentro e fora do coração, esse então se auto-salvará pela lei. O que é impossível, e a presunção de tal coisa só produz maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, que dizia, maldito é todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Cristo, porém, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio, mas maldição em nosso lugar. Porque está escrito na lei, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, ele foi pendurado em madeiro, e absorveu toda a maldição da lei nele mesmo. Ele se tornou o vértice cósmico e transcósmico, universal e transuniversal, de tudo que pudesse convergir como maldição, convergiu para ele. para que a bênção de Abraão, a bênção da fé simples, sem lei, sem cerimônias, sem mecanicismos, sem nada disso, para que a bênção de Abraão chegasse a todos os povos, a todas as culturas, que nunca têm ouvido falar nem em Abraão, nem em Davi, nem em Moisés, nem em ninguém, que sejam pagãos do mundo inteiro, mas a simplicidade desta fé pudesse ser com eles compartilhada dentro do ambiente e da cultura deles. Sim, para que a bênção de Abraão chegasse a todos os povos em Jesus o Cristo, a fim de que recebêssemos e recebamos, pela fé, o Espírito da Graça, o Espírito Prometido, Irmãos, amigos, o que está falando com vocês é só um homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, e eu, como homem, falo de alianças humanas, uma vez ratificada, tirada o fio do bigode, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Isso acontece entre homens de palavra. Ora, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente foram feitas por aquele cuja palavra criou o universo. A palavra que foi dada a Abraão e aos seus descendentes não diz e aos descendentes, como se fossem muitos, porém, se descreve um só, o teu descendente. Abençoarei a ti e ao teu descendente. Ora, esse descendente, que não são muitos, mas um só, é o Cristo. Todos são abençoados no Cristo, que é a da descendência de Abraão, segundo a carne na história humana, e cuja palavra não é para judeus apenas, mas é para todo ser humano em qualquer realidade da existência. E digo isto, além de tudo, digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a saber, a lei que foi uma aliança, a lei de Moisés, foi um pacto estabelecido, que veio 430 anos depois de Abraão, não pode abrogar a promessa, não pode desfazer a promessa dada a Abraão antes de haver lei. Não pode. Não é uma constituição para ficar sendo mudada e a lei veio depois da promessa da justificação pela fé. A promessa da justificação pela fé é o que vem antes de tudo. A lei de Moisés pode ser abolida, mas a lei da vida, que veio antes da lei da morte em Moisés, essa é intocável e permanece para sempre. Portanto, o que veio depois não pode abrogar de forma que venha desfazer a promessa de Deus ao descendente que é o Cristo. Porque se a herança, a herança da fé provém de lei, já não decorre de promessa, porque a promessa decorre da misericórdia, da longanimidade, da bondade, da generosidade, do gesto rasgado, sem barganhas, porque senão não é promessa, senão é um negócio. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa, todavia, que Deus nos concedeu gratuitamente todas as coisas, assim como foi pela promessa que Deus concedeu a certeza da palavra que se cumpriria gratuitamente a Abraão, apenas porque ele creu em Deus. E o Senhor disse, por isto abençoarei o mundo, por tua causa e por esta fé e nesta fé abençoarei todas as famílias da terra. Qual, pois, a razão de ser da lei de Moisés, então? Para que que ela foi dada? Ora, ela foi adicionada, adicionada por causa das transgressões, ela é um anexo, não faz parte do texto original, ela foi adicionada por causa das transgressões, ela foi introduzida como um casuísmo para combater topicamente na consciência o significado das transgressões. E isto com tempo marcado, com prazo de validade, ou seja, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, o teu descendente, o Cristo, que foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. A lei foi dada para criar a referência da transgressão, até que viesse o descendente, o Cristo, e estabelecesse o significado de que a nossa existência é pela fé, caminhando todo dia, não com justiça própria, mas mediante a fé que atua pelo amor, que opera pelo amor e que ama a Deus no próximo. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um sobre todos. é porventura a lei contrária às promessas de Deus? A lei de Moisés? Não, de modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei. A questão é que a lei não pode dar vida, a lei adverte a respeito da morte. mas ela não vivifica o coração humano. A escritura encerrou tudo, portanto, sob o pecado. Daí veio a lei para que mediante a fé em Jesus o Cristo fosse a promessa concedida, essa promessa todas as casas da terra serão abençoadas no teu descendente, para que essa promessa se cumprisse e se cumpra na vida de todo homem, por mais distante de qualquer informação acerca da história de Abraão ou do povo de Israel que ele esteja. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, antes que viesse a consciência da fé, estávamos sob a tutela. Não bate aí menino, não pega aí menino. Estávamos sob essa tutela, nos entregaram a uma governanta, nos entregaram a alguém que se tornou o nosso tutor, que foi a lei. e nela, nessa tutela da lei, nós ficamos encerrados e entre nós tem ainda milhões encerrados sob a tutela da lei. Nós estivemos sob a tutela da lei para que essa fé que de futuro haveria de revelar-se ao chegar nos libertar-se. Nos libertar-se. de maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, de tutor, aquele escravo romano que cuidava da criança levando daqui para ali, para que ela não se perdesse no caminho. A lei nos serviu disso, de aio, para nos conduzir até Cristo. A fim de que fôssemos justificados pela fé, a lei nos trouxe culpados até Cristo para que em Cristo nós sejamos justificados pela fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, aos tutores, nem à lei. Não. Chegou o que esperávamos. Crescemos. fomos entregues a Cristo pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Cristo Jesus porque todos quantos fostes batizados em Cristo, batizados no espírito de Cristo, na fé em Cristo, não na água, fostes batizados pelo batismo do coração, independentemente de água, batismo na fé, na consciência, todos os que fostes batizados em Cristo, de Cristo vos vestistes, estáis justificados e coberto. Portanto, por causa disso, acabaram as tolices. Já não pode mais haver essa conversa de judeu, eu sou judeu, judaísmo, bobagem, nem gregos, nem discussão, bobagem. Também já não pode haver superior e inferior, escravo e liberto, tudo isso faz parte das coisas primitivas que foram abolidas na cruz. Também não pode mais haver sexismo, nem discriminação entre homem e mulher ou gênero, não, em Cristo, na cruz, isto acabou, porque todos vós, querendo ou não querendo, sois um em Cristo se credes no Evangelho. E se sois de Cristo, segundo o Evangelho, também sois descendentes de Abraão. E acabou essa história de judeu e de DNA porque os verdadeiros descendentes de Abraão são os descendentes da fé e que se tornaram, portanto, herdeiros segundo a promessa que se cumpre no descendente de Abraão, que é o Cristo que já nos foi designado a saber Jesus na história, podendo ser narrado no Novo Testamento de Carreirinho para mim e para você. VNVTV O canal é você. de Carreirinho Legenda Adriana Zanotto